Deputados da Comissão de Cultura e representantes da Sociedade Civil foram conferir as instalações da nova sede da Fundação Cultural Palmares em Brasília e saber como está a conservação do acervo histórico da instituição. Não gostaram do que viram. Uma sede improvisada, sem nenhum projeto de restauração, com livros encaixotados em caixas de papelão, em salas sem qualquer garantia de temperatura adequada, luminosidade, ventilação, controle de fungos, nada. É um patrimônio riquíssimo da historicidade do negro no Brasil, infelizmente colocado numa situação de alto risco. O coordenador-geral do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra da Fundação Palmares, Marco Frenetti, não concorda com as críticas. Diz que está tudo bem cuidado, que mais do que preservar o que já tem, a Fundação trabalha na atualização do acervo. Nós vamos, de fato, fazer da Fundação Palmares uma referência no estudo e divulgação da cultura de temática negra. A missão nossa é realmente oferecer ao cidadão brasileiro, pagador de impostos, um serviço realmente cultural, realmente de produção cultural. E isso se torna impossível com o acervo estacionado nos anos 70. Esse acervo ficará conosco, só que ele vai ser renovado.